E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Naruto Boruto, Shinobi Striker. E a galera foi introduzindo uma nova linha de pergaminhos esotéricos no jogo, com itens novos, o que é bem interessante. Então nessa linha atual, a gente tem o traje samurai do Sasuke, chamado no jogo de versão blindada e voltado para personagens masculinos, o traje samurai da Sakura, também chamado de versão blindada e voltado para femininas, e uma ferramenta ninja científica, que é o projétil de terra. E além dela, também foi disponibilizado duas novas armas, uma que é a lâmina ninja, o tira do Sasuke, e a outra é a nagnata da Sakura, então você pode equipar no seu personagem criado. E para desbloquear esses itens, só para quem não está muito familiarizado com esse sistema de linha de pergaminho, basta ir na loja e trocar pergaminhos por itens, que é o sistema de loot box do jogo. E dentro do período, que é do dia 28 de maio até o dia 11 de junho, até o horário, claro, é desse dia 11, você vai conseguir ter um destaque a esses itens que vai facilitar o seu desbloqueio, então o loot box, ele vai priorizar esses itens que estão destacados, então você tem esse período aí para desbloquear caso você tenha interesse. Depois é provável que eles continuem na loja, mas não vai ser tão fácil assim de desbloquear como é no período atual. E sobre os itens, eu consegui testar alguns aqui com a minha personagem feminina, então eu usei o traje da Sakura, que eu achei que ficou bem legal no Striker, o design está interessante, só tem um probleminha ou outro aí de algum elemento desse traje acabar atravessando outra coisa, né, como alguma ferramenta que você equipar. Mas não acaba sendo um grande problema e é um design legal. Em relação às armas, eu consegui testar do Sasuke, que tem lá um choquezinho de eletricidade, quando você utilizar ela, e ela é para o tipo de longa distância, mas, apesar de ser para esse tipo, que é voltado a combates de distâncias maiores, ela acaba funcionando bem como uma arma de ofensiva rápida e também é de uma distância menor, para você lutar um pouco mais no corpo a corpo. Enquanto a arma da Sakura, ela é para o tipo cura, e ela é uma arma pesada que tem um alcance maior, então para quem quer ser um pouquinho mais ofensivo mesmo estando no tipo cura, ela é interessante, só que ela, como arma pesada, vai trazer muito mais vulnerabilidade, então ela é muito recomendada caso você saiba o que você está fazendo, porque se for para ser uma arma de assalto ali, de alta responsividade, para lutar contra vários inimigos, não vai ser muito funcional. Mas como é um tipo mais técnico, né, o tipo de cura no jogo, ela acaba funcionando bem. Então sobre as adições, eu achei que foram muito bem-vindas ao jogo, principalmente as armas que vão alterar o moveset, já que o Striker, quando você troca uma arma, muda os movimentos, então isso é legal. E são itens novos, a gente está há semanas recebendo eventos reciclados, com itens que já foram disponibilizados antes, que assim, é bom para quem não tem esses itens, que tem a oportunidade de pegar novamente, mas para quem já pegou, acaba sendo um pouquinho estranho. E fora que evento, pelo menos ao meu ver, deveria ser focado em itens novos. Quer disponibilizar item antigo? Coloca de uma outra forma ali dentro do jogo, mas não queima os eventos para trazer essa reciclagem. Agora, é legal a gente ver esse suporte novamente no Striker, com algumas novidades. Não sei se eles ainda vão investir em um Season Pass 3, é sempre a dúvida que acaba ficando, se vão colocar novos personagens jogáveis gratuitos, vender técnicas via DLC. Realmente ninguém sabe, mas tem um fio aí de esperança aí, com esses itens novos que eles estão disponibilizando. Agora, no mais, é isso. Um grande abraço, vou ficando por aqui, e até a próxima, jovens. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho